Eu penso que a ciência é a chave para a recuperação, porque ainda há pouco, como se ouviu nas palavras da Ministra da Coesão, se não existir ciência, aliás, se não existir conhecimento, não podemos inovar e não podemos fazer nada. Portanto, a ciência acho que é fundamental, porque nós, se quisermos ler, temos que saber ler. E a ciência, neste caso, é como nós aprendermos a ler. Se não soubermos ler, não podemos ler um livro, não podemos fazer nada. E a importância de acontecimentos como este, este evento, o Ciência 2020, acontecer mesmo com as restrições e com esta pandemia que estamos a viver atualmente? É evidente que é o que se pode fazer nas condições que temos, mas falta aqui o networking. A ciência faz com pessoas e as pessoas têm que falar umas com as outras ainda fisicamente. Eu penso que o evento está muito bom, portanto, já me disseram que até o número de participantes que estão online é muito, são vários milhares. De qualquer das maneiras, penso que aquela parte do networking que é fundamental nestes corredores entre os cientistas faz falta, mas é o que temos, é o que se pode fazer e espero que para o ano possamos ter aqui um encontro de ciência muito maior. Mas o Ciência 2020, os encontros de ciência, acabam sempre por ser aqui uma janela aberta daquilo que é feito nos laboratórios. Como cientista, acha que essa abertura para o público em geral é importante? Para se saber realmente de que maneira é que a ciência pode ajudar as pessoas? Não só as pessoas, o cidadão comum, mas acima de tudo até as novas gerações de investigadores. Aliás, eu penso que estes encontros, que são feitos já há vários anos, mostram o que de melhor se faz em Portugal e também de outra forma nós passamos a mensagem, no fundo é transmitir este conhecimento às gerações futuras, portanto aos mais novos, aos que estão agora a iniciar, porque isto é um contínuo, para que nada se perca.